Ok, minha gente, de volta. Estamos às margens da L220 no município de São José da Tapera. Por aqui o presidente da Câmara e vereador do nosso município, Marquinhos X, acompanhando também essa manifestação da população taperense em relação às blitz que estão acontecendo no nosso município. Presidente, essa manifestação aqui é a população revoltada mesmo, né? Boa tarde. Bom dia. Bom dia, mano. Do lado aqui o vereador Filipe, vereador Hernani, população, os comerciantes, o pessoal do José da Tapera. É uma forma de a gente mostrar ao governo do nosso estado que o povo, com sua voz, com sua vez, é um absurdo que vem fazendo para a nossa cidade. Você vai para o Lago das Flores e não tem uma blitz. Você vai para Santana do Ipanema, para Senador de Palmeiras, para qualquer cidade você pode transitar. Agora dentro de Itapera é um absurdo, achando que motoqueiro é bandido, achando que seus donos de transporte são bandidos e mostrando que o povo do José da Tapera, era os 80% que deu de volta a você, governador. E a sua equipe, essa BRV, que é uma vergonha para o nosso estado, vindo aqui não emplacar as motos nem pedir que os seus donos emplacem. É só comer os R$ 350,00, tirar do bolso o cidadão. Então assim, como presidente do Legislativo... Com R$ 350,00, os donos das motos, os condutores conseguem a moto de volta? A moto do meu pai, a moto do meu pai, a moto do meu pai emplacada, foi pega, meu pai chegou com o habilitado, não liberaram, botaram no guincho e levaram. Isso aqui é a forma, vou passar a palavra ao vereador Felipe agora. Vereador, é revoltante essa situação toda, né? É verdade, mano, como já disse agora há pouco, é revoltante, a gente fica triste com essa situação. E dizendo assim, que não aceitamos essa situação, que o governador se sensibilize com o nosso sertão, com o sertanejo tão trabalhador que é, uma vida sofrida, a expectativa de vida é muito baixa. E a gente vê essa situação, quem tem uma motinha, quem tem o seu transportezinho, às vezes não consegue emplacar, porque os valores são absurdos também. Uma moto, se emplacar, R$ 600, R$ 700,00 anual. E aquele que não tem, que mora na roça, às vezes não tem dinheiro nem da feira, que compra uma motinha para se locomover para a sua cidade, para fazer uma compra, para trabalhar, para fazer alguma coisa, essas operações aí, o BPRV, tirando os direitos desse trabalhador de transitar. É o direito de ir e vir, que é um direito que está na Constituição do nosso país, na Constituição de 88. Então, revoltadíssimo com essa situação, de forma nenhuma estamos contra o trabalho da Polícia Militar, a gente até parabeniza, como citei no instante, parabeniza o trabalho que o CISP vem fazendo, é coibindo a violência, o tráfico de drogas, de armas. O que a gente está defendendo aqui é o trabalhador, defendendo aqueles que não são bandidos. Eu queria saber o resultado, se pegaram quantas armas, eu queria saber. Ou só estão pegando moto, botando no guincho e levando para lá. É isso que eu queria saber e é por isso essa revolta de toda essa população. Quando todos os dias acontece isso? Todos os dias, mano, de manhã, de tarde, de noite. Não estão dando espaço para nada. Até a noite? Até a noite, ontem, inclusive ontem, nove da noite, nós estávamos na sessão e eles fazendo um blitz na AEL. E é só a nossa cidade, só a nossa tapera, não sei o que é isso. Eu tenho certeza, inclusive mandei uns vídeos com o prefeito Zé Antônio, eu tenho certeza que ele vai falar com o governador também, que eu acho que isso aí não podemos aceitar. Está aqui três vereadores, a população de um. Vereador do senador Rui Palmeira. Vereador do senador Rui Palmeira também, dando esse apoio. Eu acho que o interesse é esse e o importante é que essas operações parem de acontecer. Porque ele não está pegando bandido nenhum, está só pegando a moto do trabalhador. E dessa forma eu não aceito. Isso é revoltante para todos os sertanejos, principalmente aqueles que mais necessitam do seu transporte para se locomover. E estamos aí na luta. Muito bem. Na verdade, mano, o que eles estão tentando fazer, que vem fazendo há muito tempo, desde já estou falando na sessão, foi desafiar o nosso machante, desafiar agora os donos de paredões, que não podem tocar mais no nosso estado. Dono de paredão não é bandido. E agora prendendo as motos, prendendo os carros, é desafiando os homens públicos que existem na Zé Tapera e as pessoas de Zé Tapera. Mas esse desafio o povo está na rua do jeito que foi votado o senhor, governador. Manda agora a BPR se recolher para o seu trabalho, para as suas capitais, que é onde está lá os maiores carros clonados, é onde está toda a criminalidade, toda a bandidagem. A Zé Tapera não tem bandido, não. Muito bem. Muito bem. Presidente da Câmara, vereador Marquinhos X, vereador Felipe. Vamos falar agora com o vereador Hernande de Caboclo. Vereador, revoltando a situação que está acontecendo aqui com essas blitzes, e levando as motos dos nossos trabalhadores, né? Bom dia. Bom dia, povo taperense. Bom dia a todo esse pessoal que está fazendo esse manifesto, que continue dessa forma, porque se a gente não tomar atitude, a gente como representante do povo, estamos tomando a nossa iniciativa de fazer uma sessão que nem foi ontem, e convocar a população para fazer esse manifesto, porque se o povo estiver junto, quem tem um poder maior é o povo, não somos a gente, é o povo que tem um poder maior. Esses manifestos, a gente fica triste e pede desculpa. Em nome dos amigos vereadores, eu peço desculpa. Aqueles que têm a sua moto, que têm a sua CNH, que estão com o seu veículo em dias, a gente pede desculpa em nome daqueles que não têm condições. Em nome daqueles que não têm condições nem de abastecer por conta do combustível que está de mais de R$ 5,00 em nosso município. Então não é preciso fazer essas blitzes, porque naturalmente essas blitzes já estão sendo feitas com os postos de combustível a mais de R$ 5,00. Então hoje, essa população carente, que pensa em deixar a sua moto regularizada, não tem condições de regularizar, porque se ele for regularizar, ele deixa de abastecer. Aí acha que é pouco, manda-se fazer esse tipo de blitzes, de fazer recolhimento desses veículos, e além do mais, não é recolhendo para regularizar, é recolhendo para roubar mesmo, que é assaltando essas pessoas mais carentes, mais sofridas, que precisam desse transporte, que é uma moto para carregar um leite, que é uma moto para dar um recado, que é uma moto para sair de sua residência para ir para sua casa, que hoje a moto está substituindo os animais, porque as motos o pessoal usa até para andar correndo atrás de um gado encercado, e hoje a gente vê a polícia militar do nosso estado praticamente assaltar aquelas pessoas mais carentes. Tem pessoas que não têm condições nem de abastecer a moto, quanto mais de regularizar. Então o emplacamento está muito alto no imposto? O emplacamento, o IPVA, então o governo se simbiliza e se simbiliza por essa atitude, essa atitude corrupta, que eu digo que é uma atitude corrupta, de fazer com que tenha blitz todos os dias na situação de Itapera, e além do mais, estão achando pouco o dia e estão pernoitando. Estão pernoitando, porque ontem na sessão 11 horas da noite, a gente estava lá e a gente recebeu vídeos postados, como estavam tirando moto, o pessoal circulando com a moto para ir até assistir uma sessão, para ir até um hospital, tem que ir a pé agora, porque se andar na motinha, já sabe, vai ter que ir de pé, ainda mais arriscado, arriscado a sofrer acidente, porque eles estão ficando até escondidos atrás dos pés de pau, para quando o cara passar, abordar. Vou contar outra coisa que aconteceu no povoado Caboclo. Um rapaz que mora em Caboclo, pode não ter emprego lá, e nem ter no nosso município, conseguiu arrumar em Oliveira. E aí para fugir das blitz, foi por as deixadas vicinais, e carneiros, para chegar em Oliveira. Aí está sendo pior. Se tem um ditado que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí esse ditado vai ser o contrário. Se vir por a pista, o guincho pega, bota em cima e vai para lá. Se tiver 300, 400 reais, desce o guincho. Se não tiver, vai ficar em Arapiraca, ele perde. Mas aí ele ainda corre esse risco. Mas o risco pior é ser assaltado, que ele foi assaltado o rapaz, com a moto do cunhado. Ele pegou a moto do cunhado emprestado, que está no Mato Grosso, para enquanto ele vinha, ele ficar rodando na motinha, e agora vai ter que pagar a moto do cunhado, porque foi assaltado. Além de ser assaltado por os bandidos, está sendo assaltado por a polícia militar do nosso estado. E eu peço ao governador, como ele teve 80% dos votos, São José Tapera, que tem mais respeito com a população, tem mais respeito com esse parlamento, que foi quase todos os vereadores, com exceção de dois ou três, que não votaram nele. Então, faça imediato, tenha imediato essa atitude, essa atitude, e seja sensato com aquele povo que elegeu você para estar governando. Você foi eleito para governar, não foi para prejudicar aquele mais carente, que é a população mais pobre do nosso município, que tem uma motinha a ver para transitar, principalmente do nosso município. Não vai sair do nosso município para outro município, não. É para transitar do nosso município mesmo, mas não pode, porque o foco é São José da Tapera. Muito obrigado, vereador Hernando de Caboclo, os vereadores por aqui também, dando todo o apoio à população de São José da Tapera, da nossa região, onde está acontecendo todos os dias, é de dia à noite, as blitz. Os donos das motinhas não podem mais fazer os seus trabalhos, não têm mais esse direito de ir e de vir. Portanto, está congestionado aqui, tem mais de um quilômetro de congestionamento, os carros parados, só está passando ambulância, só a ambulância que a gente está passando aqui, as margens da E-220. É importante, tem que fazer isso mesmo, né? O povo tem um ditado popular que diz o seguinte, viu, Manteiga? Quando o povo se une, o poder se espalha. Se espalha. Um abraço, Manteiga, para você. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Pois não, vereador. E falando mais, resolve. Acabou que quando chegava a água, eu tomei a iniciativa de convocar aquela população e muitos me diziam que era doido. Então, aqui todo mundo está doido? Está não, está brigando por seus direitos. Caboclo hoje tem água, vem chegando. E no dia que deixar de chegar água em Caboclo, a gente fecha a pista novamente. Muito obrigado, vereador. Revoltado, vereador Hernando de Caboclo, vereador Maraquinho X, presidente da Câmara, e o vereador Felipe Cardoso, apoiando essa manifestação. Pois é, pessoal. Os nossos donos das motinhas não podem andar mais no município, nas estradas e sinais, porque a Blitz está acontecendo todos os dias em Itapera, levando as motinhas da população. A gente fica triste, né, com essa situação. Por aqui a gente encerra, minha gente, o nosso trabalho ao vivo, Rádio Comunitário Itapera FM. Um grande abraço a todos e até lá. Rádio Comunitário Itapera FM